Isaías Isaías Escuta aí, meu irmão E entrega a ele essa profecia Tua casa pode em ordem colocar Porque morrerás Não viverás E Ezequias virá o rosto pra parede E em lágrimas com Deus Se põe a confessar Quantas vezes fui fiel A ti, Senhor Ezequias assim falou Olha só E começou a Deus lembrar Isaías ainda estava no pátio Quando Deus ordenou Ele volta Revertendo um ano daquele decreto De morte para a vida E quinze anos Deus mandou Lhe acrescenta Lhe darei um sinal Para o mundo inteiro ver Que o relógio de agás Eu vou retroceder Ele tem o remédio Ele mesmo receita Porque dos doutores Ele é o doutor Ele manipula Com a fórmula certa Com páscoa de fio A Ezequias curou Ele vê tuas lágrimas Ele ouve teu choro A tua oração Ele contemplou E hoje como profeta Ele me usa na terra Pra te dizer O teu milagre chegou Ei, recebe O médico dos médicos está aqui Essa enfermidade hoje vai sair Só Ele tem a fórmula Pra te curar Ele já decidiu Que você vai viver Essa profecia Hoje é pra você Contendo esse milagre É fora do normal Deus manda lá da glória Abaque a cara Tem um sinal de Deus Pra você Essa cura será sobrenatural Então toma posse Em nome de Jesus Seja curado Seja curado Deus já ordenou A tua vitória Eu creio Seja curado Seja curado Agora Há um sinal No céu Confirmando A tua De vitória Eu Aonde você estiver Receba a tua cura Em nome de Jesus Ele tem o remédio Ele mesmo receita Porque dos doutores Ele é o doutor Ele manipula Com a fula certa Com pasta de fio A Edequias curou Ele vê duas lágrimas Ele ouve teu choro A tua oração Ele comentou E hoje como profeta Ele me usa na terra Pra te dizer O teu milagre chegou Eu profetizo Eu profetizo Aonde você estiver Receba teu milagre Em nome de Jesus Aonde você estiver No leito de um hospital O médico nos pede Entra e agora com a cura Eu quero ser profeta De Deus na tua vida E agora Receba o milagre O médico dos médicos Está aqui Essa enfermidade Hoje vai sair Só Ele tem a fórmula Pra te curar Ele já decidiu Que você vai viver Essa profecia Hoje é pra você Cumprindo esse milagre Fora do normal Deus manda lá na glória Agora o sinal Essa cura Essa cura Será sobrenatural Essa cura é pra você Contar e testemunhar Que Deus é Deus A tua vida Essa cura é pra você Testemunhar Que só Ele faz milagre Essa cura é pra você Levantar a mão E dizer Deus é Deus E não há enfermidade Que Ele não possa curar Deixa curada Em nome de Jesus Há um sinal no céu Confirmando hoje A tua vitória Eu quero profetizar Seja curado Seja curado agora Caramãs 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 Ele já ordenou A tua vitória Seja curado Seja curado agora Há um sinal no céu Confirmando a tua Vitória Há um sinal no céu Confirmando a tua Vitória Oh, receba a tua cura Em nome de Jesus A cura é sobrenatural Porque Ele te faz Oh, louvado seja Deus Aleluia Eu vou te dar Obrigado.